Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês a luneta que acabou de chegar. Estou ansioso para caramba para mostrar essa luneta para vocês. Essa luneta foi comprada no Aliexpress, então vamos lá, vamos ficar com a gente até o final que vocês vão gostar do produto, beleza? Pessoal, antes de mais nada, essa luneta foi comprada no Aliexpress, no site oficial da West Hunter. Demorou exatamente 35 dias para chegar na minha mão. Fizemos o pedido aqui junto com vocês via site Aliexpress, foi despachada, chegou no Brasil, foi entregue aqui para mim e foram apenas 35 dias. Deu um imposto de uma taxa de R$160,00. Como que se paga esse imposto? Quando você faz qualquer tipo de importação, principalmente pelos correios, o risco de você ser taxado é grande. É grande, o governo quer um pedacinho dele, mesmo que seja pouco. No caso aqui, cobrou menos 60%. Se fosse cobrar 60%, eu teria que pagar aproximadamente R$400,00 de imposto. Mas eu paguei apenas R$165,00 de imposto, bem abaixo da tabela 60%. Mas você corre o risco também de pagar os 60% de imposto. Eu não paguei. Mas o interesse é que a luneta está aqui na nossa mão e eu estou feliz para caramba e eu vou mostrar a luneta para vocês. E num outro vídeo nós vamos fazer o review para vocês, tá bom? Então vamos lá. A caixa branca tem aqui um código de barra para você acessar o site oficial da West Hunter. É o modelo da luneta e tudo mais, tá bom? Então está aqui a lunetinha. Ó, vamos abrir ela. Olha que espetáculo de embalagem. Protegido aqui com plástico bolha. Olha só que show de bola. Bem protegido a sua luneta. O que mais que a gente recebeu? Vamos ver aqui, ó. Isso aqui provavelmente deve ser o monte. Olha que caixinha bacana que veio aqui o monte. Vamos ver se o monte está correto, né? Que foi o que eu pedi. Ó. Vem um monte perfil alto que eu preciso. E esse aqui é um parafuso que é muito fácil de utilizar, tá? Muito fácil de utilizar mesmo. E ele é aquele reforçado desse monte. Olha que bacana. Ó. Então veio aqui o par de monte. E essa luneta é tubo de 30, tá? Então está aqui o monte. Bacana. Vou colocar aqui do lado. Vamos ver o que mais veio aqui. Olha só que espetáculo de luneta. Olha o tamanzinho dessa luneta aqui, ó. Essa luneta aqui. E é leve, viu? Não é pesada não. Show de bola essa luneta. Olha que bacana. Então vamos abrir aqui a luneta. Primeiro vamos mostrar o que tem no resto na caixa, né? Vem aqui um saquinho plástico com... Não sei o que é isso, mas vou mostrar para vocês. Veio um manualzinho da Westin Hunting. Bem bacana ensinando até como monta cada peça que funciona, tá? Bem em inglês, tá? Mas no celular isso tem um aplicativo que faz a tradução disso aqui. Você pode tirar a foto no próprio celular. Traduz isso aqui, ok? Olha que bacana. Vai estar em inglês, mas é fácil traduzir. E vem aqui uma panelinha para você limpar, tá bom? Mais nada, tá? Deixa eu ver. Presta um negocinho aqui embaixo. Ah, vem aqui também um alvo. Vem aqui um alvo. Esse alvo deve ser para você calibrar sua luneta, tá? Caramba, estava ansioso para receber essa luneta. Então está aqui, olha que luneta bacana. Bem pequenininha. Olha só. Que show de bola essa luneta. Que show, 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 show. Bom, ela vem com flip caps. Tem aqui o flip caps aqui na frente. Flip caps traseiro, tá? Ele sai. Você pode tirar. Olha como que ela fica. Tem aqui o ajuste ocular aqui também, ó. De mais e menos. Pessoal, vocês têm que ver a nitidez dessa lente. Pensa numa lente nítida. Caraca, pensa numa lente boa, tá? Bom, mas vamos lá. Então está aqui a lente. Show de bola. Desse lado aqui vem um compartimento que você coloca a bateria. Vamos ver se tem a bateria aqui. Ó, não tem a bateria. Tem que comprar a bateria. A bateria é CR20x32. Isso aqui é o retículo iluminado. Ok? O retículo iluminado está aqui. Tem o vermelho que vai de 1 a 5. E tem o verde também que vai de 1 a 5. E está aqui as torres. Torre lateral e a torre de altura. Como que funciona? Vamos ver. Ó, você tem que puxar ela para cima. Você puxa ela aqui para cima. E gira, ó. Puxou. Ó, que bacana. Puxou. Olha que show de bola. Tem um negócio aqui que parece para você colocar uma chave de fenda. Não sei como é que é. Vamos ver para que servem essas pecinhas aqui. Ó, essas pecinhas devem ser para utilizar como chave de fenda. Mais ou menos para você colocar aqui. Vamos ver. Ó, é isso mesmo. Ó, serve certinho aqui. Deve ser para isso. Não pode ser para outra coisa. Ó. Soltei aqui, ó. Show de bola. É para isso que serve. Ó. Está aqui. Vamos colocar de volta. Ok. Então, essa chavezinha aqui é para soltar essas torres aqui. Umas tampinhas das torres, tá? Mas você quase não vai usar. Isso aqui você vai usar a mão só. Puxou. Ó. Você puxa. Faz o ajuste. Volta. Aperta. Aí ela nem gira, ó. Tá? Ela nem gira. Para lá nem para cá. Puxou. Faz o ajuste. Ok. Apertou. Ela não mexe. Ok. Vem essa outra pecinha que parece que vai aqui, ó. É isso mesmo. Vai aqui, ó. Então, essa peça aqui é para você usar o zoom. Né? Então, você vai ajustar o zoom aqui, ó. Ampliação de 1. 2. 3. 4. 5. 6. Então, ela tem um zoom de 6 vezes. Ou seja, ela amplia o alvo 6 vezes. Por que eu comprei essa unleta? Porque essa unleta tem um zoom de uma vez. Ou seja, você pode utilizar ela como mira aberta. Pensa numa coisa boa, velho. Nossa Senhora. Olha. É um espetáculo. Um espetáculo mesmo. Vamos colocar aqui os montes aqui para nós ver como é que é. Galera, olha que espetáculo de unleta. Os montes reforçados aqui. Show, show, show de bola. Nesse vídeo eu só vou mostrar para vocês a unleta. No próximo vídeo eu vou mostrar ela funcionando. Tá ok? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto